Nessa quinta-feira, o Sport TV transmite o clássico mais antigo do futebol carioca, o clássico América e Bangu. E dois jogadores conhecidos terão a chance de viver pela primeira vez um pouco dessa história. Dois rostos conhecidos do futebol carioca, duas esperanças de gols. De um lado, Jean, revelado no Flamengo, também fez sucesso no Vasco. De outro, Almir. Com passagem pelo Flamengo, viveu a melhor fase com a camisa do Botafogo. Acostumados com grandes jogos, os dois vão se enfrentar mais uma vez. E dessa vez, no clássico América e Bangu. Ou, para os mais saudosistas, o clássico Bisavô, chamado assim por ser o mais antigo do Rio. Mas que fique claro. O 73 anos está muito novo ainda, dá para correr bastante. Não tem nada de Bisavô, não é só o clássico ainda. A gente está muito jovem ainda, tem muita lenha para queimar. São duas equipes tradicionais do Rio de Janeiro. Um clássico agora, na quinta-feira, bacana. Eu acho que essa repercussão, né? Almir e Jean têm a mesma idade. Já rodaram bastante até chegarem aqui. Eles nem eram nascidos quando Bangu e América já duelavam para ver qual era o maior dos pequenos do Rio. A bola passa, a chance do gol, o toque. Gol! Lógico que o Bangu, né? O Bangu está na frente, pela sua força, pela sua tradição. Para mim, é o América. Eu estou aqui, então vai estar sempre sendo o América. Ambos passaram a semana se preparando para viver a magia desse clássico. Na última rodada, Almir marcou três gols na goleada do Bangu, sobre o bom sucesso. Jean nem participou do último treino. Preferiu se poupar para tentar ser aquele velho Jean que arrancava para cima do adversário. Para mim, é um clássico, é um jogo importante. Tem essa rivalidade e, com certeza, a gente vai entrar com um exidente aí para ser a cofetória. América e Bangu não se enfrentam pelo Campeonato Carioca há quase cinco anos. A última partida foi em março de 2010. O palco desse reencontro será o estádio de Edson Passos, aqui na Baixada Fluminense. Tem tudo para ser um jogo eletrizante. Tão eletrizante quanto o horizonte de Bangu... e América.